é ele quem é lá e aqui são dois é você é ele é isso mesmo quem é que tá aqui atrás da gente é peixe, ah você tá de sacanagem é porque você já pescou aqui é meu rosto olha lá, olha, olha isso olha, eu gosto de ser parça ah, isso é criação não para, 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 que foi isso? ah, foi o notebook vem cá, a tampa aqui ó, pode mostrar mano a tampa do notebook ela se fechou tamo junto chique, 10 salve nação, beleza? deixa o like, se inscreva na KBC você que não é inscrito você que é inscrito, olha lá para ver se permanece tamo junto família, já pensou você ajudar seu canal de coração com um planinho de 7,99 com um nome legal fronteira do desconhecido é isso aí e você se torna membro da KBC chique ideia ganha figurinha emojis ganha também aquele videozinho extra aí das nossas viagens que a gente vai fazendo aí vale a pena, Joe? vale a pena então vamos que vamos família pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda a famosa bruxa de poder pessoal, ela faz tratamentos espirituais da linha de luz faz leituras espirituais e abertura de caminhos é isso aí pessoal e tratamentos para saúde, prosperidade e amor família leituras também de vidas passadas entre outros pessoal, para sua consulta o Instagram da Fernanda está aqui na descrição aqui o Instagram dela e também para mais informações chame ela vamos que vamos nação, estamos continuando uma série de investigações que estamos fazendo aqui no porto de areia em Guará um porto de areia desativado isso lembrando que esse local é um local muito antigo é um porto de areia desativado muitas pessoas já morreram nesse local inclusive na parte de trás passa o rio paraíba uma vez no passado na cidade vizinha aparecida houve um acidente de balsa onde pessoas morreram e alguns corpos rodaram aqui para a cidade de Guaratinguetá pelo rio paraíba e elas foram achadas na parte de trás aqui do porto de areia nesse local também houve um pescador que faleceu realmente foi algo muito triste e também segundo Gleison no passado já ouviu falar de histórias de desovas corpos que foram desovados nessa mata as palavras de vários moradores realmente sempre falam muita gente morreu aqui então por aí vem relatos do sobrenatural agindo nesse local são vozes na mata gritos vultos que vagam para um lado e para o outro entre as matas e as ruínas segundo muitos a energia daqui é muito pesada e o que mais chamou atenção é uma presença sobrenatural que se passa por moradores do local Família KBC foi só um resumo mas se vocês quiserem escutar da boca dos moradores e visitantes a KBC gravou um vídeo separado link aqui na descrição ou no card no final aonde coloquei todos os relatos das pessoas na íntegra completos e realmente se você não assistiu é muito importante assistam os depoimentos impressionantes se depois voltem aqui para saber realmente como é tenso saber estar no local onde tanta coisa macabra e sobrenatural aconteceu Família e lembrando como vocês viram aquele local ali tinha um senhor que frequentava ali sim esse senhor do nada ele desapareceu ninguém sabe aconteceu com ele última vez foi visto por ali por aqui nunca mais foi visto sim fora pescador né o rapaz que morreu entre outras histórias que vocês escutaram então assim a partir de agora família vamos chegar ali naquela parte aonde realmente eu acho que a energia ali é onde realmente as pessoas ficavam né sim um grupo de amigos ali pescando né Gerson que você viu jogando um baralho batendo um papo um churrasquinho uma cervejinha mas realmente a noite ninguém gosta de ficar ali não não e a gente vai descobrir agora o porquê que as pessoas não curtem ficar a noite lá com certeza vamo que vamo vamo bora uma peça tão fraca irmão melhor mesmo Vamo que as pessoas clicam aqui 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 Jom é pra ver como é que muda a tarde aqui como é que tava mais de boa verdade Com a presença aqui perto da gente Oi Acendeu, hein? Isso, o aparelho está detectando você aqui perto da beirada aqui, ó Vamos conversar? Quem é que está aqui? Aqui, John, está vendo isso? Nossa, mano Caramba, velho Ó Os bichos... O cantor está quieto, né? Do nada começa Ó, John O que é isso aí, será? Algum pássaro, mas eu não sei o nome O nome não sei O nome não sei Boa noite Boa noite Boa noite Tô vendo aqui com a gente O que é isso aí? Como que você perdeu sua vida Se você parou aqui nesse local Se foi aqui que você foi achado Quem que é você? Você pode, por gentileza, falar o seu nome? Você já veio se cumprimentar eu aqui? Sim Sim, já veio O que que houve com você? Aqui, estamos sabendo de um caso De um pescador Aí sim Que infelizmente De maneira trágica Ele acabou se afogando aqui O que que você pode Cair É você? Falou certinho Então era você que estava aqui pescando? Tava O que que houve com você? Você disse que caiu? Mas de que forma que foi? Você passou mal? É? Mas o que que você sentiu Para levar o fato de você cair dentro do rio aqui? Você se sentiu mal? O que foi? Na verdade, né? Você já falou que se sentiu mal Mas o que que foi? Tontura Conta um pouco para mim Até mesmo para as pessoas Saber Você estava sozinho no dia? Além de você João Paulo João Paulo Você conhece João Paulo? Meu Deus Está estralou Estralou Está estralando atrás Parceiro Quem é isso? É ele É ele quem? É ele quem? É lá e aqui São dois É você É ele É isso mesmo? Quem é lá? Quem que está aqui atrás da gente? É o peixe? É o peixe É o peixe É o peixe É o peixe Ah, você está de sacada É o peixe É o peixe Mas é porque Você já pescou aqui? Nossa É o peixe É o peixe Olha lá Olha isso Irmão, foi com os equipamentos aqui Mano, foi lá, foi ali, foi ali Foi, foi mesmo Que isso, cara Tem bastante Presença aqui junto com nós, né Olha lá, olha lá Olha isso, gente, olha isso, Gleice Que fantástico Tocou lá, acendeu ali, olha lá Que fantástico, meu irmão Aqui, olha Olha aí, gente Olha, 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 olha o barulho Foi, foi O que foi isso aí, meu irmão? Eita Quem são esses espíritos que estão aqui? São vários E o pescador Estou pescando Está pescando aqui, então? Ele falou algum nome, não é isso? Não Opa, não está ali, olha Quer dizer o seu nome? Me diz o seu nome O que é isso? Que negócio é esse? Que grito foi esse? Que assustador, gente Esquisito Me solta, hein Me solta, hein? A bolinha A bolinha, ó Cadê? Olha lá Aí Perto de você Mas diz o seu nome pra mim Eu não tenho certeza Eu acho que Eu faço o seu nome pra mim Espírito Tá, tudo bem Eu sei que hoje você é um espírito Mas você ainda tem um nome Agora há pouco Agora há pouco O pescador falou que era ele que foi encontrado aqui Isso A bolinha Você costumava A bolinha acendendo Você costumava pescar aqui à noite? Sempre Por favor Você passou mal, né? Mas o que que você teve? Que na A turma acha que você se afogou Você falou que caiu Mas pode ter tido Como você falou que teve um mal súbito O que seria? O que que você sentiu? Dor? Tontura? O que que foi? Você não vai falar? Ou Você teve Ou algo espiritual mesmo Te atraiu lá pra dentro da Do rio Esse rio aqui Ele é muito Tem uma correnteza bem forte Pode falar pra gente Porque aqui tem As pessoas já falaram Tem Entidade aqui Se manifestou até lá em cima Se passando Como pessoas Vivas ainda Sabe o que falou aqui? O que que falou? Como que o nome do rapaz lá É roque, né? É Como que eu falei, né? Se passando Por pessoas vivas Sabe o que falou aqui? Pelo roquinho Falou? Então Então Você sabe por quem você se passou Então né Lógico Você quis revelar pra mim aqui agora A pessoa Por que Por que você se passou por ele Qual é o motivo Quietou Ficou quieto Ficou quieto Ficou quieto Olha lá E não deu nem sinal Tipo de Ter caído O bluetooth Não é nada Calou Ó Calou Tava quieto Foi bem na hora que eu perguntei Por que Ele se passou pelo rock Olha Que isso É um arrepio É Assim O que que tá chegando aqui Se incomodou com a pergunta que eu fiz Tá incomodado por que Você se passa Você se passa pelo uma Ó Deixa eu ver a bolinha Você se passa pelo uma pessoa viva Desaparece E não gostou de eu ter perguntado isso Por que que você fez isso Bom Você não vai mais responder aqui De certa forma você Praticamente se calou Mas tem os aparelhos aqui então Vou deixar ele Ó Irmão Tô longe Certo Ó Olha aí Tô aqui Tá Mexa aqui Fica à vontade Se você quiser Falar você Pode responder ali O que que tem ali nesse canto ali Você tá querendo que a gente vá ali Mas você Se passa pelo Pelo rock Por que Eu quero saber Por que você se passa pelo rock Você tem alguma Divergência com ele Ou você Era um amigo dele Banda As bolinhas parou Não tá acendendo mais Os aparelhos Parece que Fiquetou tudo Interessante né irmão Chegou junto É Fiz isso ó Vou descrever o que aconteceu Certo ó Chegou Ó É agressão Tudo bem Eu concordo com o senhor né De uma ele tá Não ele chegou Ele 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 calou o aparelho Calou Calou o speedbox Calou Como se tivesse E não tocou mais nenhum aparelho Só naquele ali Isso Ou É uma força maior Um espírito mais evoluído Que Aí Calou E Quetou os outros Aqui Você gostava de sentar aí pra 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 Pescar Aqui fica pertinho né É o pescador Que Que isso Que isso gente Eu Eu Sou um Cara Que coisa Cara Que coisa Que isso É um É um Bicho Criação Cara Eu nunca vi Nenhum bicho Fazer isso Ó Tá pescando aqui Falou que era peixe Que na hora Eu 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 Vamos fazer o teste Tá filmando eu Tô Eu acho que não era você não, hein? Você passou bem na lua, hein? Olha lá, ó, tem hora que não sei. Foi isso, João? Eita. Foi assim. Não, foi uma folhinha. Mas parece que andou do outro lado, meu. Não, mas tudo bem. Foi uma folha, mas... Na hora que nós três está aqui, no meio... Acho que deu, meu irmão. Acho que deu, né, João? Você está ficando maluco, cara? Então, olha, é um negócio para você, parça. Ah, isso é criação, meu irmão. Opa! Para, 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 o que foi isso? Ah, foi o notebook. Gleixo, vem cá. A tampa... Aqui, ó, pode mostrar. Mano. A tampa do notebook, ela se fechou? Fechou, mano. Está explicado para você que a hora parou o som? Aí. Você pegou, meu irmão? Mano, eu virei rápido, cara. Tomara que pegou, cara. Que susto, cara. A tampa do notebook, ela se abaixou. Ela não é mole. Olha aqui, ó. Não é? Cacete, cara. Ó. Pode ir, João? Pode ir. Ó. Não, não. Não, não. Abaixa. João, está passando? Ó. Está passando, João? Uhum. Ó, três. Olha. Ó. Ó. Ela foi forçada, meu irmão. Ela foi forçada, parceiro. Caramba, velho. É, pessoal. Essa foi incrível, pô. Mano. Nossa. Você falou que aquela hora cessou o senhor. É, cessou. É aí, ó. Não quer mais falar. Cessou. Não quer mais falar lá. Está ligado, ó. Eu coloquei aqui, ó. O Joe filmou colocando aqui. É, ela não achou. É. Opa. 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 É. A gente estava finalizando, né, Joe? É. Mas a gente decidiu... É... O... Ali ninguém mexeu. Não. Não. Então, vamos... Vamos... Coloquei uma lá, ó. Está no tanque lá. Vou colocar essa uma aqui, ó. Vamos ver que ela está verde. Olha. Olha. Ainda bom ficar mais um pouco, né, Goiço? É isso mesmo? É. Mano. Tá. Passou a lanterna assim, ó. Onde você voltou. Deixa o negócio limpar ali. Olha a vela. Vou apagar a vela. Quer apagar? Pode ficar à vontade. Escutou uma voz. É só aqui atrás. Escutou uma voz. Você está falando aqui? O que você quer? Caiu aqui? Quer falar de novo? Pode falar comigo aqui. O que você quer? O que você quer? Não anda no escuro aí não, né, Goiço? Não. Não. Pode fazer o que você fez agora há pouco, ó. Tocar nas bolinhas. Chegar perto dos aparelhos. Isso mesmo. Pode chegar perto dos aparelhos. Tem uma bolinha lá dentro. Em cima do... Da pia lá. Isso. Eita. É você? Apagou a vela, mano. Apagou. Toma, mas tá um ventinho, né, mano? Toque nos aparelhos então agora, né? Isso tá meio... Oi. O que foi? Que coisa de louca, cara. To sentindo um... Um negócio meio estranho, né? Não sei. Tá meio sentindo alguma coisa na perna, louco. Vocês não ligam de eu ficar aqui pra cima, não, né? Não. Cadê um negócio quesito, meu? Vou ficar cá embaixo, ó. Ó. Você sabe o que que... Não sei se... Eu não sei o que que é, mas... Sabe o que que deu vontade de mim de fazer, né? Vou ficar longe. Mas pode mexer nos aparelhos. Chamou a atenção pra você pular a lenda, Grace? Chamou. Deu uma... Sinal que eu olhei pra trás ali, Tô com vontade de... Sei lá, de se jogar, de mergulhar dentro desse ruo aí. E eu sei como é que é. Você teve essa vontade? Hã? Não, peraí, peraí. Como é que é o negócio? É. O que é? Fez a voz. Nós ouvimos, Diogo? Olhei pra trás. Sabe? Me deu uma... Uma sensação, assim, Uma vontade de pular dentro do rio. Acho que já deu, Diogo. Vou te ligar, Diogo. Vou te ligar aqui. Aí, tipo assim, cara. E eu sei como é que é esse rio. Eu conheço. Nunca tive coragem, na vida, de entrar dentro dele. Nossa. Sim. Nossa, o avião passou por cima. Você também, Deus? Tá da hora, mano? Legal, Diogo? Nossa. Susto, cara. Um avião passando por cima aqui. Um barulhão, velho. Nossa. Nossa. É, deu, irmão. Acho que ele já deu, Diogo. É, por isso que eu falei pra vocês que eu ia ficar aqui pra cima. Porque vai saber, cara. Não... Entra alguma coisa, sei lá, Se joga aí dentro, viu? Procure ele ficar aqui pra cima. Que isso? Mano, você é louco, irmão. Acho que... Eu não mato o barulho? Foi? Foi aqui. Eu não vou... Abertura Abertura